A fé católica que se renova. Neste fim de semana, na capital baiana, as prestes vão para uma missionária que dedicou sua vida aos pobres. Uma semana depois de ser canonizada diante de inúmeros religiosos no Vaticano, o memorial Irmã Dulce, sede da Fundação de Caridade da Primeira Santa nascida no Brasil, recebeu fiéis em clima de celebração. Irmã Dulce para mim é nossa santa, né? A gente sempre soube que ela é santa. Não porque as pessoas agora estão vendo ela como santa, porque através dessa obra toda que ela construiu, para a gente ela sempre foi santa. Os relatos de milagres da santa que desenvolveu um trabalho social aqui na Bahia, sua terra natal, justificam o processo de beatificação iniciado em 1999 e consagrado em 2011 pelo então Papa Bento XVI, depois da verificação de um milagre. Eu tinha um pedra cálculo renal, 1,07 centímetros e eu fiz um exame no dia 3 de junho deste ano e depois no dia 9 a graça foi realizada. Hoje eu não sinto mais nada, era para ter feito a cirurgia, não foi preciso e hoje estou louvando e agradecendo. Estou aqui diante do túmulo de Irmã Dulce para pessoalmente agradecer pela graça realizada na minha vida. Irmã Dulce morreu em 1992, mas 27 anos depois representa o terceiro processo de canonização mais rápido da história. Fica atrás apenas de João Paulo II em 2014 e Madre Teresa de Calcutá em 2016.